Galera, galo de campina que esfriou para outro, como a gente pode levantar esse galo de campina meus amigos? Fica no vídeo até o final, vou te mostrar como é que você pode levantar o teu campina que correu para outro Aquele campina que levou peia lá no mato, que você não era nem para ter levado, aí você levou, bichinho esfriou Então fica no vídeo até o final, você só vai pegar o marcete se ficar até o final Beleza? Tu vai compartilhar esse vídeo com amigos, tu vai deixar um like se gostar do conteúdo Se tu não gostar, tu vai deixar deslike, só no final do vídeo, beleza? Muita gente aí com galo de campina que correu para outro galo de campina E eu quero passar aqui para vocês algumas dicas que é que você pode fazer com galo de campina, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que você deve fazer com o teu galo de campina Que correu para outro galo de campina Essa dica meus amigos, só vale se o seu galo de campina tiver corrido para outro galo, beleza? Se ele tiver esfriado junto com a fêmea, não dá certo Se ele tiver esfriado numa muda, não dá certo Mas se ele tiver esfriado para outro galo, tipo relando o galo, tipo colocando para dar uma arenga Levando para o mato e ele esfriando lá, essa dica vai ajudar você Primeira coisa que você deve fazer é não levar esse galo de campina para esse setor Não leve o teu galo de campina para o setor que ele esfriou Não, Rosinaldo, é porque lá tem um casal Meu amigo, passarinho não é burro, passarinho é inteligente Então ele sabe, ele sabe muito bem que está voltando para o mesmo território Beleza? Território que não era dele, viu? Território que não era dele Então esse passarinho, ele esfriou lá Você não deve retornar lá Esse é o primeiro macete que você tem que fazer Não retornar esse passarinho Segundo macete que você tem que fazer É evitar o máximo de levar esse passarinho para qualquer local que seja mato Beleza? Vamos exercer agora a palavra mágica do canal Vamos exercer metanoia nesse passarinho E fazer ele esquecer o trauma que ele sentiu no mato Beleza? Uma coisa é o passarinho ter medo de outro passarinho Estou falando de campina Outra coisa é ele lembrar do mato Sabe aquela coisa que quando você passa em um local E você diz, já passei nesse local E às vezes não é o local de fato É apenas a região Pássaros sentem a mesma coisa Pássaros percebem a mesma coisa Só para você ter uma ideia Quem nunca pegou um pássaro arisco Levou para casa E depois aí de 15, 20, 30 dias, 2 meses, 4 meses ele se solta Você vai olhar Ele está lá no mesmo local Está lá no mesmo cantinho Cantando do mesmo jeito Então, o que é que você tem que fazer? Parar Beleza? Agora vamos aqui para o centro Das atenções do vídeo O galo esfriou para outro galo macho Beleza? O galo esfriou na briga Então quem estava brigando no mato Macho com macho Beleza? Macho com macho Então, o galo de campina esfriou para outro galo de campina macho Galera Veja só Quando um galo de campina Quando um azulão esfria para outro galo de campina Outro azulão macho Isso não significa Que ele tenha esfriado para uma fêmea Repita isso aqui E sustento a tese desde o início do canal Beleza? Uma coisa é você levantar o teu galo de campina frio Arisco Frio Usando um macho Usando piado Usando uma fêmea Outra coisa É você tentar levantar a orde Tentar foguear o teu campina Que já era Fogoso O teu galo ele já era fogoso Se você está dizendo que o galo esfriou no mato Porque levou um cacete Então esse galo já era Ele levou um cacete de quem? De outro galo macho Você pode muito bem, meu amigo Essa dica aqui é matadeira para galos que esfriou brigando no mato Você pode muito bem Levantar o seu galo em casa Não leva mais para o mato, como eu já falei Mas você pode usar para este galo Que esfriou para outro galo Lá no torno, lá na morada, lá no mato Você pode usar uma fêmea, meu amigo Isso mesmo Você pode levantar o moral do galo com a fêmea Repito Se o teu galo nunca foi fogoso É melhor que ele levante a moral com o tempo Com o passar do tempo Ele levanta a moral sozinho Sem necessidade de uma fêmea Só que aqui é um caso isolado, meu amigo Aqui o galo levou porrada Aqui o galo baixou a moral Então como é que levanta a moral desse passarinho? Com a fêmea Com a fêmea Galera Nesse canal Tem vários piados de fêmeas boas Que você pode colocar Para o teu galo levantar a moral Beleza? Isso não significa que quando ele levantar a moral Você vai pegar o passarinho E botar para confrontar o tomacho de novo Não, meu amigo Você tem que deixar o tempo passar O passarinho tem que esquecer o trauma O piado da fêmea vai apenas ajudar Aqui onde é que está o segredo Vai ajudar Ao macho levantar a moral Beleza? Ele vai contribuir Por quê? Porque esse passarinho está para baixo Outra coisa que você tem que fazer Para levantar a moral desse passarinho Banho de sol E lá vai uma dica matadeira aqui Quando você colocar o teu passarinho No banho de sol Meu amigo Você pode muito bem Quando você vir que ele está saltitante Ele não está estátua Ele está um galo ativo Ele desce para o comedouro Ele volta Dá um ponteirozinho Dá um chama meio que forte Depois um meio que mole Nesse momento você pode usar aí Um ritinido de galo de campina fêmea Galera Todo ritinido É a mesma nota É tim 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 Mas você sabia Que o galo de campina Ele sabe diferenciar Qual é o tinido do macho E qual é o tinido da fêmea? Você sabia que o passarinho Ele sabe diferenciar Qual é o tinido do macho E qual é o tinido da fêmea? Pois é meu amigo Então você não vai colocar um ritinido de galo macho Tem muitos ritinidos de galo macho Inclusive eu tenho aqui no canal Não aconselho colocar para esse galo Que correu para outro macho Mas tem muito vídeo Vídeos viralizados Nossa aqui Que você pode Planta bonita né galera Que você pode Colocar Para o teu galo de campina O ritinido De um galo de campina fêmea Vai levantar a moral do teu passarinho Banho de sol Solta devagarinho Banho de sol Sol com o ritinido E observa Fica olhando o passarinho lá Passarinho está de pendurado Passarinho está na parede Fica observando meu amigo E solta o ritinido E vai observando Percebeu que o passarinho continua ativo? Continua ritinido Percebeu que o passarinho baixou o moral? Corta o ritinido Vai fazendo isso todos os dias Tigela com água Beleza? Eu tenho certeza Que esse seu passarinho Vai levantar a moral E o conselho que eu dou Nunca mais leva um passarinho Para brigar com o galo torneiro Passa o torneiro Se abre para aqueles passarinhos Que já vai pegando no pé Aliás ele nem abre É o passarinho que pega no pé Que já vai com a nova técnica De travar a briga do do mato Valeu? Gostou? Deixa um like para nós aí Nos ajuda Compartilha aí com amigos Em grupo do WhatsApp Se não gostou Deixa deslike Vou responder o seu comentário Desta forma Beleza? Forte abraço Fica com Deus Valeu! Fica com Deus